Glória! Destino a Oliveira e João Baião de regresso, juntinho nos alqueósticos do Alberto, aqui bem, bem, a meio da semana no Portugal no Coração. Nós estamos também de regresso ao Oliveira de Azeméis, onde está a nossa querida Ana Vidiato. Aninho, o que é que andas a fazer à janela, meu Deus? Olha, estou tipo carochinha! Não, ou então vender pão de ulo, que é sobre exatamente isso que estamos a falar aqui neste parque temático, inserido na aldeia de ulo, uma aldeia, Sr. Presidente, que está classificada como a aldeia de Portugal. Exatamente, foi o culminar de um trabalho apresentado pela Adritem, que é uma associação de desenvolvimento regional, juntamente com a Junta de Freguesia de Ulo e a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, que teve sucesso e, portanto, estamos naturalmente satisfeitos. É mais uma forma de preservarmos este património histórico e cultural, as tradições desta aldeia de ulo, que tem as famosas iguarias, que é o pão de ulo e as rigueifas de ulo, mas também tem uma tradição noutras vertentes. E, portanto, tem o crasto de ulo, que é um achado arqueológico, está preservado, e irão ser construídos agora um conjunto significativo de infraestruturas para atrair mais visitantes a esta aldeia de ulo. Querida no roteiro das aldeias históricas. Exatamente, e, portanto, nós aquilo que... Ulo é uma das 19 freguesias do Conselho de Oliveira de Azeméis, onde estamos a fazer um investimento grande, em termos de recuperação ambiental também, mas, acima de tudo, aquilo que queremos é o envolvimento do movimento associativo, dos ranchos folclóricos, dos grupos de jovens, para que possam ter... criar novos pontos de atração. Esta freguesia de ulo respira história, e, portanto, tem agora mais responsabilidade. E a Junta de Freguesia, o Sr. Presidente e o movimento associativo está todo unido e motivado para ainda aumentarmos o nível de preservação, mas, fundamentalmente, também criar outros pontos de atratividade. Isto é que é fundamental. E, por isso, também, a nossa presença nestes programas, e agradecemos, uma vez mais, à RTP a oportunidade que dá para valorizarmos este património fantástico que faz parte da nossa cultura e da nossa história de Oliveira de Azeméis. Estamos a falar em quantos moinhos? Estamos a falar em muitos. Nós estamos, neste momento, no núcleo principal, mas também há um conjunto de moinhos que estão espalhados ao longo do rio, que são de pessoas, portanto, particulares privadas que se sentiram também incentivados a fazer esta mesma recuperação. E, portanto, houve, e há, neste momento, também uma candidatura a decorrer para um centro de provas gastronómicas, também nesta parte central, assente na recuperação de dois moinhos. Vai ser mais um fator de atratividade, mas, paralelamente a isso, tem havido também uma grande procura dos privados em recuperarem os seus moinhos, onde os seus familiares, os seus antepassados, faziam o trabalho com os cereais, com a questão do arroz. Importa também dizer que, nesta freguesia de Ulo, do ponto de vista já industrial, mas diretamente relacionado com o passado, nós temos instalada mais de 50% da produção do descasque de arroz em Portugal. E, portanto, não tendo nós produção de arroz, é importante e tem muito a ver com os moinhos, com a água, com os rios, e com o espírito empreendedor destas gentes, também, agora, do ponto de vista empresarial, hoje, é uma nova realidade e estamos, naturalmente, satisfeitos, porque cria emprego e cria riqueza. Conta histórias. Exatamente, e temos muito orgulho, também, na nossa indústria arrozeira. Muito obrigada. Este parque é só um museu vivo de toda esta história. Espero que tenham a oportunidade de visitar. Muito obrigada. Até uma próxima vez. Também se juntaram a nós mais dois artesãos, agora, com um tipo de trabalho bem diferente. O que é que vocês fazem? Boa tarde. Portanto, o que nós fazemos é... É o filho, não é? Genro. Ah, é Genro. Ah, e ele é uma boa sogra. É. E então? O que nós fazemos são estes trabalhos manuais, as santinhas, como nós chamamos, várias santas diferentes, e temos ali a parte mais para o público infantil, com as fadas e... E os marcadores dos livros? Sim, marcadores dos livros, os portas-chaves, e pronto, estamos a começar. E está a correr bem? Sim. E o seu Genro, porta-se bem? Porta-me muito bem. Também a sua filha? Vai ser pai agora. Ah, e muitas felicidades. Obrigado. E felicidades para o vosso trabalho também. Obrigado. E agora vamos ter que falar sobre o reis folclórico, as padeirinhas, que estiveram aqui toda a tarde a animar estes diretos, e vamos falar exatamente deste reis folclórico. Conte-nos um bocadinho da história. Muito boa tarde. Este grupo folclórico preserva a sua identidade, que são as padeiras e os moleiros desta freguesia. Temos muito orgulho nisso. Somos um grupo que já fizemos 25 anos da sua renovação. Este grupo remonta ao ano de 1952, a sua fundação. Depois teve um interregno em 1966, passado precisamente 20 anos, pela mão de António Peixoto, presidente honorário. E até hoje temos tido grandes festas, saídas para o norte do país, sul, estrangeiros. Já estivemos três vezes em França. E agora vão estar aonde? Agora vamos... Tivemos aqui o nosso convívio no sábado, em que tiveram cá os nossos padrinhos, que são as pessoas beneméritas desta freguesia, e são pessoas que realmente merecem toda a nossa consideração. Muito rapidamente. Onde é que vocês vão estar? Vamos estar na Quinta do Covo, numa festa de solidariedade, a Associação Acreditar, acreditar que as crianças têm problemas de cancro, e então sensibilizar essas pessoas que têm esse tipo de problemas, que os filhos, para que eles apareçam no dia 15, na Quinta do Covo, porque é importante as pessoas ficarem sensibilizadas, da forma como é que é de lidar com as situações. Muito obrigada. E no dia 16, temos também uma caminhada dos bombeiros voluntários de Oliveira das Meis, apareçam porque eles precisam de ajudar, e caminhar faz bem à saúde, por isso que compareçam, e bem-aja pela RTP, e cá mais uma vez, à nossa freguesia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome da RTP, muito obrigada. E agora passamos de música, para a música, eu despeço-me de Oliveira das Meis, com o Ricardo Azevedo, Aquele Verão. Aplausos Aplausos Aplausos